Agradeço-te, Senhor, por não precisar carregar nenhuma ansiedade ou sofrer perturbações. Obrigado por me ter desconvidado e também me revelado que eu posso chegar até Ti em oração, compartilhando minhas fraquezas e contemplando a beleza do agir interior que Tu faz. Ensina-me a esperar em Tua presença até que a paz interior que excede o entendimento mantém. Tome o lugar da ansiedade que habita em mim, que habita em mim. Ensina-me a esperar em Tua presença até que a paz interior que excede o entendimento humano. Tome o lugar da ansiedade que habita em mim, que habita em mim. Tomo posse do calçado da paz. Não é tão bom a paz que me traz. Tome o lugar da ansiedade, Senhor, por а почему é tão Louvado seja o Eterno, o Deus que criou o céu e a terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na Tua presença, neste momento, para aclamar pelo socorro divino, para pedir ajuda, auxílio, para que possamos nos fortalecer para vencer as adversidades que diariamente se levantam diante dos nossos olhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Desce uma unção especial do Teu Espírito Santo para fortalecer todos os Teus filhos que fazem parte do reino de Deus. Senhor, desperta com a Tua luz todos os gentios que ainda não conhecem a Tua verdade e o Teu caminho, Senhor. Senhor, abençoa, proporciona salvação, levanta os evangelistas, levanta os pastores e mestres para que a Tua verdade seja conhecida nos quatro cantos dessa terra. Ó grande Deus, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Teu Filho Jesus Cristo, que é o Rei do Reino dos Céus e que está comissionado pela autoridade divina do Pai para estabelecer o reino de Deus na terra. Ó Senhor, somos membros do Teu corpo, vivifica-nos a cada dia, nos dá, Senhor, os comandos para que venhamos a funcionar, Senhor, conforme o Teu querer. Senhor Jesus, tira a perturbação, o engano, o sofisma do nosso coração, nos coloca, Senhor, na bênção neste momento, abre caminhos para que possamos crescer na Tua presença, Senhor. Confessamos aqui as nossas culpas e pecados diante de Ti, nos purifica do Teu precioso sangue agora, Senhor. Nos dá, Senhor, a maravilha do derramamento do Teu Espírito. Faz com que venhamos transbordar a unção do Teu Espírito para que eu possa, Senhor, partilhar para outros necessitados a Tua unção, a Tua graça, a Tua verdade, Senhor. Ilumina os olhos do meu coração para que compreenda perfeitamente as Escrituras espiritualmente. Afasta-me, Senhor, de todo o legalismo, de todo o liberalismo. Eu quero estar no centro da Tua vontade para servir-te, Senhor. Senhor, afasta da minha cabeça todo o engano, Senhor. Joga a Tua luz, dissipa essas trevas. Senhor Jesus, dá-nos esta bênção agora, Senhor. Vai rompendo em fé dentro de cada filho Teu que escuta nesse momento essa oração, Senhor. Que Tu possa agora dispensar a Tua riqueza celestial sobre a vida deles. Abençoa a família deles, Pai. Abençoa todos os membros, protege, guarda com o Teu precioso sangue que é verdadeiramente o escudo protetor das nossas vidas. Confiamos nas Tuas palavras. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que possamos Te servir e Te seguir com mais convicção do coração, Senhor. Louvado para sempre. Seja o nome do Rei Universal, Jesus Cristo, que está administrando por meio do Espírito, por meio da estrutura, da instituição e igreja, está levando os Seus filhos a um amadurecimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela unção que desse todos os dias para nos fortalecer. Nós Te agradecemos para sempre, o Rei da Glória, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. A Ti seja para sempre a honra e a glória. Amém. Participe com a gentile. Você conectado com a vida. Com a vida. Com a vida. A rádio do seu coração. Portanto, ide e doctrinada todos os gentiles, bautizándolos en o nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guarden todas as coisas que os he mandado, e aqui eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Cada membro em seu lugar, um ao outro ajudar, cada membro a se juntar, em amor edificar, o corpo de Cristo a se expressar, sentir, agir, pensar, e falar. Pode o pé dizer não importa o que é, não importa o que é, membro do corpo, você é. Se todos fossem a mão, onde estaria o pé e a mão? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o olho? doze horas em ponto. está iniciando agora, o programa de bem com Cristo. Muito boa tarde, é você que nos acompanha, a partir de agora, você confere aqui na Rádio Menoral, o programa de bem com Cristo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às doze horas, doze, cinquenta e cinco. Seja muito bem-vindo, hoje nós temos a participação, do nosso ministro da palavra, e nosso presbítero aqui, de Caxias do Sul, ao vivo e a cores para nós, Boa tarde, Sandra, hoje bem corridinha as coisas, que legal. Muito boa tarde, Edson, boa tarde, Mariana, boa tarde a você, que está aí conosco, ouvindo, compartilhando, marcando pessoas para assistirem, muito obrigada, e deixe seu like. Muito bacana, olha só, o pessoal está todo animado, hoje, apresenta o ministro e do presbítero, Mariana, boa tarde. Boa tarde, seu Edson, e boa tarde a você, nossa audiência, Deus te abençoe, e vamos divulgar essa live, para que mais pessoas, possam acompanhar, esse bate-papo, sobre fé, dissipa apostasia. Bacana demais, olha só o começo, então nós vamos agora, com a notícia, Mariana? Isto mesmo. Muito bem. Notícias CBF Confira agora as notícias para Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha. Uma boa tarde a todos, vamos às nossas notícias CBF, começando por Caxias do Sul. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Samae de Caxias do Sul, vai ter que realizar uma parada programada no abastecimento de água nas regiões atendidas pelo sistema Marrecas. A interrupção é necessária para finalizar a implantação da nova adutora localizada no quilômetro 158 da RS 453 Rota do Sol, em Vila Seca. O serviço começará na madrugada desta segunda-feira e tem previsão de conclusão na quarta-feira com a retomada gradual do fornecimento de água prevista para quinta-feira. Bento Gonçalves. O Núcleo de Riscos Geológicos de Bento Gonçalves segue com o trabalho de análise nas áreas de riscos após os deslizamentos do dia 1º de maio. Além das estradas de acesso, foram realizados o cadastro de 309 famílias do interior para verificação das residências. A campanha de recolhimento de vidros e outros materiais arrecadou na manhã do último sábado cerca de 8 toneladas. O presidente da Acariçu, Júlio César Pereira, comentou sobre a importância das pessoas estarem conscientizadas e participarem da iniciativa. E estas foram as nossas notícias. CBF, uma boa tarde a todos. Previsão do Tempo Olá, ouvintes do programa de Bem com Cristo. Uma boa tarde a todos. Vamos agora falar com a previsão do tempo para a Serra Gaúcha nesta segunda-feira. A primeira zona de uma tarde é ensolarada. A temperatura mínima prevista de 14 graus, quando a gente chegar ao máximo de 27. Os ventos serão de 11 km por hora. E a água em termos no ar estará numa variação de 59% a 91%. Que Deus abençoe a todos e até amanhã! Você ouviu Conexão News Loja Reve Fashion Roupas da moda com as tendências da atual estação que esperam por você Do simples ao sofisticado com os melhores preços Visite nossa loja no Shopping CCB Atacado, Loja 16 em Bom Princípio Solicite nosso catálogo 519-9837-9977 Parceria de sucesso para você, lojista e revendedor A Reve Fashion, bom negócio você faz aqui Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa Rua Antônio Garcia da Costa 143 em Faxinal, Paraná Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43-999-2202-43 Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa Na blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado Tudo para a sua construção começa aqui Mais informações 035-3441-5700 ou 99848-9156 Vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto em Ouro Fino, Minas Gerais Blocos JJL, o melhor para a sua construção é aqui A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito Maria Schmidt's Uniformes Femininos criou o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa Com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais Faça já sua encomenda 48-991-46-6722 Maria Schmidt's Uniformes Femininos, porque você merece A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne É necessário planejamento para ter um maior rendimento Verpe Agropecuária, trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento Entre em contato 559-9978-2935 Verpe Agropecuária, parceiro em todos os momentos Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche Com bolos caseiros e salgados de dar água na boca Venha nos visitar Na rua B5, número 6, Conjunto Valadares No bairro Santa Maria, em Aracaju Pone 799-662-2066 A editora Vento Sul tem a missão de contribuir para uma melhor qualidade de vida Através do desenvolvimento espiritual das pessoas Nosso acervo conta com temas, desde autoajuda a profundos estudos espirituais Disponíveis em livros, CDs, DVDs e downloads Acesse editoraventosul.com.br Editora Vento Sul Levando vida pra você De bem com Cristo Derramei a minha queixa Perante a sua paz A ti, ó Senhor Clamei, eu disse Tu és do meu refúgio E eu me Minha coração Atende o meu comando Porque estou muito abatido Dos meus perseguidores Dos meus perseguidores Livra-me Porque são Mais fortes do que eu Tinha minha alma Da vida A vida E eu Tinha minha alma Eu Tinha minha alma Amado a pisar Para que eu ouviu teu nome Os justos me rodearão Pois tu me fizeste muito bem Olhei minha direita Ninguém me conhecia Refúgio me faltou Ninguém me conheceu Pra minha alma Pra ti, ó Senhor Pra mim eu disse Tu és o meu refúgio E a minha visão Atende o meu comando Porque estou muito abatido Dos meus perseguidores Livra-me Onde são Mais fortes do que eu Atende o meu clamor Porque estou muito abatido Porque estou muito abatido Dos meus perseguidores Livra-me Porque são Mais fortes do que eu Boa tarde, amigo ouvinte Continue em sintonia Você é a nossa melhor companhia Legal, legal Bacana demais, gente Olha só Chegou o grande dia, né Uma vez por mês Mas já é uma graça de Deus Receber aqui O nosso ministro da palavra O nosso presbítero da cidade Caxeira do Sul, né Que alegria, né, gente Isso é pra nós É um motivo de alegria muito grande Aqui no programa de Bem com Cristo Porque a gente sabe, né Que vamos estar falando Com as autoridades de Deus Neste momento Olha o compromisso Olha o compromisso, gente Como a gente precisa aqui De oração, né As pessoas estão orando por a gente Aqui para que o senhor traga Tudo aquilo que precisa hoje Para edificar o nosso coração Onde o tema hoje é Fede-se Fede-se Para apostasia Que tema, né Que soro antiofísico Para nos livrar, né Vamos dar uma boa tarde aqui Para o nosso ministro da palavra O senhor Sérgio Roberto Alves Seja muito bem-vindo, ministro Boa tarde Boa tarde a todos aí do estúdio Irmão Edson, né Mariana Irmã Sandra E o irmão Jefferson Godoy Nosso xerife aí de Caxias do Sul Que Deus abençoe ricamente A audiência do programa E vamos lá Vamos ver o que o senhor tem aí Bacana Legal demais Muito bacana, né Muito boa tarde O nosso presbítero da cidade de Caxias do Sul O nosso irmão, né É interessante assim Porque é meu filho também, né Mas então Olha que maravilha, né Eu sou agraciado por Deus Graças a Deus, né Boa tarde Nosso presbítero Jefferson Godoy Da cidade de Caxias do Sul Amém Boa tarde, irmãos Deus abençoe todos vocês Em nome de Jesus Irmão Sérgio também Os nossos ouvintes E que Pela graça de Deus Possamos contribuir Assim Pela força do Espírito de Deus Que Deus abençoe esse programa aí Continue abençoando vocês Continue perseverando aí, né Para que esse trabalho cada vez Se expanda cada vez mais Bacana Legal demais, né Antes de começar assim Eu vou passar para a Mariana aqui Mas algo que me surpreendeu aqui Muito no programa Porque eu estive Orando aí um tempo atrás De sentir assim De pegar experiências Do programa Da rádio Da grande rede Menorada de comunicação A experiência de irmãos Aí para que trouxessem Essa experiência para nós E foi algo assim Muito bacana A gente recebeu E está recebendo ainda, né Mariana Muitas experiências Assim Muito positivo Dos programas de rádio Ministro Né Olha só que coisa legal Como o senhor Testifica as coisas Realmente assim Muito testemunho Assim De experiência Com os programas De rádio Ouvindo, né Tipo Que ia tomar uma decisão ruim E ligou a rádio Menorá E Deus libertou, né Exatamente Olha a coisa assim Fantástica São inúmeros Testemunhos Que ele está recebendo Muito legal Mariana Vamos enfrentar o desafio Hoje, Mariana Então eu deixo contigo aí Boa tarde Os nossos convidados de hoje Boa tarde também A nossa audiência Que está aí Nos acompanhando aqui E entrando, né Glórias a Deus Então, ministro Para nós começar, né Esse assunto de hoje Sobre fé, dissipa, apostasia O senhor poderia citar, assim Alguns sintomas Que a apostasia Está entrando no coração De uma pessoa Ou que ela já está Apostatada Olha, tem vários Mas vamos falar Daquilo que me vem Agora aqui, né É Um dos sintomas Principais De que a pessoa Não Não quer mais saber Da submissão a Cristo E não quer depender Mais do cabeça Está decidido Nesta era E isso não quer dizer Que ele está Condenado eternamente Ao logo de fogo Eu quero esclarecer bem isso Mas nessa era Ele está perdido É Não suportar Ouvir a sã doutrina Esse é o principal No meu entendimento É o principal Porque no momento Em que uma pessoa Tem uma repugnância Com relação A Cristo E nesta era Ele não tem mais Nada para fazer Porque a palavra É Cristo E se ele não quer mais Ouvir Cristo Nesta era Encerrou para ele Agora só As travestérias Podem purificá-lo Porque o espírito Apostasia Tomou conta Da sua mente E ele Travou Trancou Na curva do rio E não vai mais Né E Tem casos Tem casos Que a pessoa Que são Especiais Quando uma pessoa Se traumatiza Com alguma coisa E Não suporta mais Ouvir a palavra Essa pessoa Não está Sob apostasia Mas ela Está sob traumas Ela tem Ela tem Oportunidade Ainda De se recuperar Mas quando uma pessoa Entendeu o evangelho E que ele tem que ser Apenas um servo eterno E se revolta E não quer mais ouvir Ah não Aí então O espírito tomou conta Das faculdades Da sua alma E aí Só o fogo Das trevas exteriores Só as torturas Das trevas exteriores Vai livrá-lo Amém Presbítero Jefferson Né Agora Isso que o ministro Trouxe aqui Para nós Como irmão Vê assim Como presbítero De uma cidade Acredito que também Tenha essa preocupação Né Com o seu coração E com o rebanho Né Que Deus colocou Na sua mão Amém A colocação Do ministro Foi muito bem colocada Eu acredito que ficou Bem objetivo Para explicar O que é uma pessoa Com apostasia E o que é uma pessoa Rebelada Contra uma autoridade Constituída Que não consegue mais Ouvir a mensagem Porque Por algum motivo Alguma circunstância Aconteceu E acabou Perindo o seu coração E não Não limpou O seu coração Como foi falado Aí no micro De Novo Hamburgo Que era para nós Examinarmos Para ver se não tinha Coisas ali Que estariam nos prejudicando Então eu acredito Que isso é muito bem verdade Muito bem colocado Porque muitas vezes A gente acha Que uma pessoa Ela se magoou com a gente Está se rebelando com a gente Essa pessoa está em apostasia Não Essa pessoa está com o coração Inflamado E está carecendo de ajuda Não de julgamento Nem de crítica Mas de ajuda Para fazer com que ela Saia desse engano Porque Satanás Conseguiu capturar A mente dela E é uma pessoa Que não tem realidade Que rejeitar a autoridade Deplegada de Deus É uma afronta Contra o próprio Deus Então tem que clamar E pedir que o Senhor Venha fazer essa transformação Dentro do coração E isso numa igreja local Prejudica o trabalho Num ministério também Eu acho que apostólico também Mas eu vou falar Num ministério local Isso atrapalha Isso acaba gerando desconforto Entre as pessoas Porque geralmente Quem está nessa condição Ele não fica calado Ele quer falar Para um, para outro Para outro Para outro E acaba disseminando Amargura E claro Eu acredito também Que uma pessoa dessa Não limpa o coração Não cura o coração Não trata isso Isso ela vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Até daqui a pouco Ela não quer nem ouvir Mas nem Jesus mesmo Daí sim Ela entrou no espírito da apostasia Ela não quer nem ter mais comunhão Mesmo com o Senhor Então eu acho que sempre foi muito bem Essa colocação Isso Então ministro A gente pode dizer também Que a amargura É um dos caminhos também Para a pessoa começar a perder a fé E começar a entrar a apostasia No coração A amargura é um dos problemas Mas a religiosidade O legalismo É uma ponte Muito perigosa Que conduz ao caminho da apostasia também Então hoje na igreja Nós estamos assim Na nossa situação A nossa situação atual É de uma supremacia No grande corpo de Cristo De pessoas religiosas Que a pessoa religiosa Ela tem um período de cegueira Ela não enxerga Ela não vê que ela é religiosa Que ela não é legalista Mas com o passar do tempo A sua consciência Fique cauterizada E aí Dá uma nova etapa Nesse processo Que não foi estancado Com a humildade Com o arrependimento Com a confissão de pecados Porque Deus não condena o cego Deus vai condenar Quando a luz chegar E ele tiver a oportunidade De se arrepender E não se arrepender Ali sim Deus nunca vai Decretar Um estado de apostasia Numa pessoa Sem iluminar ela Não creio nisso Deus vai mostrar E aí lá dentro Deus vai ficar observando ele O que tu vai decidir Eu já te mostrei Que tá errado Tu vai voltar Ou tu vai continuar assim Então se ele decidir Continuar Aí sim Ele se torna Um destruidor Da obra de Deus Né Aí ele vai Como o presbítero falou Ele vai nunca Ouvido do um Ouvido do outro Porque ele quer arrumar Agora um time Que concorde com ele Não fica sozinho Né ministro Não Não O apóstata Ele nunca Consegue viver sozinho Ele procura parceiro Ele precisa derrubar muitos Na igreja Pra acompanhar ele Sempre né Tem No seminário Fé discípulo Apostasia Por isso que a gente É a dica mensal E a gente indica Para os nossos ouvintes Que ouça Porque lá Nesse seminário Ele vai dando tudo As passagens bíblicas Como acontece Né irmão Por que que acontece Então é um seminário Assim completo mesmo E a gente sempre fala aqui Né Exatamente Ah eu já ouvi Há 11 anos atrás Que eu tava vendo Né Há 11 anos atrás Que esse seminário saiu Revisa Já esqueceu tudo É Esqueceu a verdade Sabe que na verdade Assim Eu super indico Esse seminário E indico muito Né Porque Não adiante Esse assor antiofígico E assor na veia E nós precisamos Nesse momento aqui E eu quero aproveitar aqui E dar uma dica também Ao nosso ouvinte Os nossos ouvintes Que estão aí Um só escuta Todos estão no aplicativo Lá né Mas olha só Quando você sente No teu coração Eu já conheço Esse é um sintoma Horrível dentro de nós Esse é um sintoma Assim de engano Que tá dizendo Eu já conheço Significa Eu não preciso mais Ser liberto Que eu já estou liberto Não é verdade E tanto é Que nós temos Um ministro aqui Que vai até o fim Nós temos um presbítero Que vai até o fim Ministrando pra nós E nós precisamos Disso com certeza Muito bem gente Nós estamos chegando aí Naquele momento assim Maravilhoso Que é a participação né Dos nossos irmãos aí Que investe no reino Então portanto Fique aí com a gente E por favor Não saia daí De jeito nenhum Que a gente já volta Se dispensou Para ser A nossa vida É o nosso conteúdo É o nosso conteúdo Do céu Peça seu delivery Fone Contato Fone 559-9188-5320 Acesse nosso Facebook E conheça as novidades Chumar Modas O estilo Que faz a moda A família é uma instituição divina Assim como em nossas empresas Precisamos da benção de Deus Em nossos lares No casamento Com os filhos Nas finanças Uma vida espiritual Com a benção completa de Deus Porque eu e minha casa Serviremos ao Senhor Josué capítulo 24 Versículo 15 Família FS Investindo no reino de Deus O que você está buscando? Te ajudo a encontrar O imóvel ideal Para morar com sua família Seu apartamento de férias A beira mar Ou o local ideal Para seu negócio Ser bem sucedido Casas, apartamentos Terrenos Salas comerciais E muito mais Em Laguna e região Agende sua visita 48 9 9183 4473 Carlos Alberto Remor Corretor de imóveis Me chama Guerno Watts E venha realizar Seu sonho na praia O Espírito Santo Sopra vida em abundância Para sua casa O vento sul soprou E agora os livros Da editora Vento Sul Estão disponíveis Nos Estados Unidos Está precisando salvar Seu casamento? Ou busca um auxílio Na educação dos filhos? Precisa prosperar As finanças Ou receber a cura Da depressão Do medo Ou de doenças físicas? São vários títulos Que você encontra Em português Inglês E espanhol E assim receber A vitória que está buscando Temos também O devocional Mesa dos Pães Para você ouvir A voz de Deus Todos os dias Venha conhecer o ventinho O amigo das crianças Em DVDs e livros De atividades infantis Cresça espiritualmente Enriqueça sua vida E de todos Que estão à sua volta Fone 716-346-7469 Acesse Southwind Products EVS.com Southwind Products Bringing Life RS Gás Revendedor Autorizado Ultragás Há mais de 10 anos Energizando as famílias E os negócios Em Canela e Gramado Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado Conta com um sistema De autoatendimento 24 horas Na Avenida das Hortências 4121 Em Canela Estamos na rua Batista do Zardo 255 Faça seu pedido 549-9177-6581 Ultragás Somando energias Para transformar vidas Cuidada Sua beleza É investir em felicidade O Estúdio Fran Santos Te espera Com os melhores serviços Design de sobrancelhas Progressiva Mechas Corte Coloração Depilação E uma super novidade Unha postiça Realista Para sua mão Ficar impecável Agente seu horário 559-9127-0026 Rua Barão do Rio Branco 452 Apartamento 01 Em Júlio de Castilhos Rio Grande do Sul Estúdio Fran Santos Realçando a sua beleza Te gostaria de invitarte Para instalar Um aplicativo Que te vai ajudar A conhecer E ter um relacionamento Mejor com Deus É o aplicativo Pan de Yudar Que tem Uma programação de TV E radio completa Para a sua edificação Orações Para diversos momentos Artículos Ideos E conteúdo infantil Descarga agora mesmo É gratuito De bem com Cristo Para que Cristo Jesus Estabeleça o reino na terra Essa é a vontade Planificada por Deus Não endureça O teu coração Essa é a vontade Planificada por Deus Não endureça Não endureça O teu coração A vontade humana É oposição Ao plano do Senhor Livre-se dela Livre-se dela A vontade humana É oposição Ao plano do Senhor Livre-se dela Livre-se dela Não lute contra o Senhor Hora certa Doze horas E triutos O programa de bem Vai de seguida Direto de Caxias do Sul Na Gaúcha Participe com a gente De bem com Cristo O programa Que edifica o ouvinte Maravilha Maravilha gente Já de volta Para você O programa de bem com Cristo Eu sou o Edson Godói Que falo diretamente Da cidade de Caxias do Sul É a voz da Serra Gaúcha Se comunicando com você Graças a Deus Que hoje nós temos aqui O ministro da palavra Nós temos o nosso Presbite Caxias do Sul Já se comunicando Desde as doze horas Gente Lembra aí né Sempre lembra aí Que a gente começa aí As doze e dez Aqui o pessoal Já está sempre Ao vivo aqui com a gente Né Então é muito importante Você lembrar Que é Que essa comunicação Que nós temos Até na realidade Onze horas e cinquenta minutos Nós já começamos Com o nosso áudio Começamos aqui Transmitindo louvores Oração né Quem não gosta de oração Né gente Muito importante assim A gente está sempre Bem conectadinho né Porque oração Louvor Aquilo nos alegra muito A mensagem da palavra Também né E a gente aqui Está um pouquinho Meio enroladinho Aqui se enrolando Um pouquinho Porque a nossa conexão Caiu Precisamos conectar Novamente né gente Então Estamos aqui Nos esforçando Nos dedicando Para poder Entrar novamente Em nome de Jesus Né Vai dar tudo certo Sempre Sempre dá aquele Atrapalhozinho aí Mas já está vencido Todas as trevas Em nome de Jesus Né Sandra É isso aí né E o pessoal aí Está gostando Já do que está sendo comentado O Dionete colocou aqui Deus abençoe a todos Estamos atentos Ao falar do Espírito Beleza Maravilha Sandrinha Muito bem né Gente Retornamos Retornamos aqui Com a graça de Deus Foi Ministro Vamos lá de novo Então vamos lá Nós estávamos falando Então né irmão Desse seminário Tão maravilhoso E eu queria também Começar assim Esse segundo bloco Perguntando para o irmão Porque às vezes A gente fica tentando Procurar a apostasia No coração dos outros Né E esquece de cuidar O nosso coração O irmão trouxe ali No encontro Que é para a gente Buscar o Senhor Para ele sondar Os nossos corações E às vezes A gente fica preocupado Com a apostasia E esquece por exemplo Disso que o irmão falou A gente continua Na igreja Servendo o Senhor Mas na religião Né irmão E a gente acha Que isso está agradando A Deus Eu acho que esse é um perigo É Uma das coisas mais Inútil Inútil na igreja E Sem sentido nenhum É quando a gente Se preocupa com os outros A gente nunca deve fazer isso A nossa preocupação Com os outros É edificá-los Então eu tenho que ter um desejo De fazer o meu irmão crescer Porque isso é benefício Para mim Né Se ele está num corpo Como um membro Junto comigo Quanto mais ele Ser novo na fé E não crescer Mais me prejudica Mais eu vou ter que esperar Ele crescer Então Eu devo me preocupar Sim com os irmãos Em proporcionar Levar As revelações Do Senhor Jesus E explicar Orientar E ajudar Eles compreender A palavra Para que eles Cresçam em vida O mais rápido possível Para que Cristo se beneficie Em primeiro lugar E depois Eu como servo Irmão dele Também vou ser Abençoado Porque ele cresceu Em vida Agora me preocupar Com os irmãos Que eles Procurar defeito Julgar Andar com a lupa Atrás deles Para achar defeito Isso é inútil Isso é só perder tempo Né Porque Deus Nem se preocupa Com isso também Né Quando Deus Vê a gente Errado E estou tudo Tortinho Na igreja Deus só tem Piedade Dessa pessoa Que vai parar Vai não estar Desfrutando dele Só isso Porque a gente Tem uma ideia De que Deus Castiga Quando a gente Está andando Errado Deus não castiga Né Quando Deus Fala em castigo Na bíblia Sabe o que ele Quer dizer Você escolheu Satanás Ele vai te Esfolar A gente Escolheu Né É E isso Que o ministro Está falando Jeverson Presbítero Não nesse culto O passado Deus trouxe Para você E compartilhou Com nós Aqui em Castilhas Do Sul Que se a gente Tivesse alguma Dificuldade A gente devia Procurar ajuda E não morrer Espiritualmente Eu achei tão interessante Porque muitos irmãos Eu não sei se o presbítero Sabe Porque cada um Vai falando individualmente Teve uma repercussão Excelente Assim Muitos pediram ajuda E nas mais diversas áreas E eu acho que Esse é o momento Né Jeverson A unidade da fé Que também foi falada Esse final de semana Isso Eu acho muito importante Quando Deus trouxe Naquele culto Isso Eu vi Assim Muito importante O que Deus colocou Porque Muitas vezes a gente Ficava com vergonha Com receio Principalmente As pessoas Que já tem Mais um tempo De igreja Pessoas Vamos dizer Maduras Vamos dizer Velhas Na igreja Geralmente Elas tem Receio Tem dificuldade De pedir ajuda Porque quem Que vão pensar Daqui a pouco Um presbítero Pedindo ajuda Daqui a pouco Um líder lá De exército Lá pedindo ajuda Daí na cabeça Eles Eles já tinham Que estar lá Na frente Estão lá Para trás Então Vira uma confusão Ele acaba Não indo para frente E não acaba Nem indo para trás E ficam parados Daí é o processo Da religião Então Quando Deus Trouxe aquilo É bem isso Já para nos livrar Dessas anomalias Tiago 5,16 Quantas vezes Foi compartilhado Por o Ministério Da Palavra Que nós devemos Exercitar isso Mas a gente Acaba esquecendo E Deus tem que Trazendo de uma Outra forma De colocar Para que a gente Volte ao princípio Original De procurar alguém E se humilhar E compartilhar De olha Estou com fraqueza Aqui Estou com dificuldade Aqui Não estou vencendo Nessa área Eu quero que me ajude Isso também Faz parte Do exercitar O corpo de Cristo Não adianta eu ficar lá Sempre só esperando A Deus Vai dar uma revelação Com o irmão Y E esse irmão Y Vai vir aqui Com o véu De um anjo Na minha frente E vai me ajudar Deus pode fazer O que ele quiser Mas ele também Ele quer usar O corpo de Cristo Se nós estamos ligados Nesse corpo Não custa A mão direita Pedir ajuda Para a mão esquerda Não Preciso que tu Me aumente aqui A força Preciso que tu Me ajude a carregar E eu acho Isso aí De suma importância Eu vi que repercutiu Bastante aqui Na igreja Aqui em Caxias E eu também Ouvi muito Dos irmãos Aí Ajudei muito Dos irmãos Assim E isso é importante Porque isso Traz unidade Essa fricção Ela traz comunhão Entre nós A gente acaba Entendendo E vendo Que estamos Tudo igual Estamos tudo Pecadores Estamos tudo Falhos Eu tenho Fraqueza Meus irmãos Têm fraqueza E precisamos De um orar Pelos outros Para que Esse crescimento Mútuo Venha aparecer Não julgamento E crítica Essas coisas A gente já sabe Que é o velho Homem que quer fazer Mas nós fazemos Aquilo que Jesus Nos tem ensinado Então Quando o corpo Está agindo Nessa forma Ele começa A se mover Nessa forma Aí um vai passando Por outro Vai passando Por outro Lá Eu fui lá Fiz aquilo Para mim funcionou Aquilo vai acendendo Um vai acendendo Outro Vai acendendo Quando vê Aquilo Pega fogo Aquilo incendeia Aquele ambiente E o envergonhado E o sapecado Fica as trevas E o velho homem Muito legal Eu acho que é isso Que Deus quer trazer Nessa última hora O ministro O irmão falou Sobre a unidade Na fé Sim A unidade Da fé Depende De você Conquistar Uma vida De intimidade Com Deus Isso Não precisa conhecer Toda a Bíblia Eu quero dizer É Eu vou te dizer Só te dar um exemplo Aqui De um homem Que conhecia O poder de Cristo E que não conhecia Toda a Bíblia O centurião Então o que é intimidade É o temor Do Senhor É saber Que aquele É o único Que pode fazer Tudo E é o tudo Para a tua vida É só isso Que precisa saber Então Tem gente Que para atingir Esse estado De Precisa Se aprofundar Muito Na palavra Para renovar A mente E renovar A mente Intensamente Até que chegue Nessa conclusão Mas tem gente Que não precisa Eu não estou aqui Incentivando Que deixe de meditar Na palavra Não é isso Eu estou dizendo Que tem temperamentos Que precisa meditar Muito Eu sou um desses Para atingir A intimidade Com Deus E tem gente Que já nasce Assim com o coração Malhável Que Olha Deus é Deus Acabou Eu sou servo E acabou Ele faz tudo Eu dependo dele E eu vou me comportar Assim É o centurião Né E Deus Vai abençoar Igual A vida dele Feliz Aquele que tem Essa abertura Que recebe Deus de cara Assim Eu já sou mais difícil Entende Tem que gastar Muito tempo Para entender As coisas Para me entregar Muito legal Nessa conversa De hoje Muitos comentários Aqui na nossa live E eu queria também Perguntar para o Jefferson Em relação A fé Que diz ali Já no nome Do seminário Que a fé Dissipa A apostasia E Exercendo Assim Esse encargo Que Deus te deu É normal Contratar Muitas pessoas Você acha Que nós estamos Passando Assim Esse problema Tipo De perder A fé E não Acreditar Mais Que Deus Pode curar Que Deus Pode libertar Que Deus Usa as pessoas Para nos dar Instruções Está vendo Esse problema Em relação A fé Sim Sim Com certeza Nós na verdade No cristianismo Não só Nós Mas em todo O cristianismo Mundial Nós estamos Com uma crise De fé Muito grande Porque entrou A razão E aí E aí a razão Entrou E acabou Fazendo Com que nós Viessemos A estar Agindo Religiosamente E não mais Agindo Por fé A gente consegue Observar isso Hoje eu vejo As orações As pessoas Vão orar Pelas pessoas Muitas vezes Nem creio Que aquela pessoa Vai ser curada Isso já são Sintomas De que estamos Com problemas Isso já Isso é verídico E eu observei Que eu estava Indo para esse mesmo lugar Comecei a observar Minhas orações Comecei a observar As coisas Que chegavam Na minha vida E eu comecei A olhar E aí Deus Começou a me trazer Isso também Que eu estava Caindo nesse mesmo Buraco Mas tão logo Que a luz Chegou Eu já Deus me deu Uma experiência Não vai ter O que eu compartilhar Agora Mas é uma próxima Oportunidade Deus me deu Uma experiência Dolorida Na carne Mas aquilo Foi um chacoalhão Para me sair Daquilo E aí eu comecei A agir De totalmente De uma forma Diferente E aí que eu consegui Enxergar Que estava Caindo já Nessa cilada E agindo De forma religiosa E não esquecendo Sabendo Mas deixando de lado Esquecendo Que Jesus transforma Que Jesus cura Que Jesus liberta E a gente Não tem aquela garra Como tinha no início Eu me lembro Que no início Era uma garra Assim fantástica Que enxergava E pular Para cima Enquanto não melhorasse Não largava E aí hoje Com o conhecimento A gente Não Mas Deus Vai tratar Aquilo Vira uma bagunça Na cabeça E a gente Não age mais Pela fé Aí a razão Acaba sufocando A fé E nós Acabamos Assim Agindo De forma Religiosa Na vida Da igreja Eu Se agradeço A Deus Porque ele Me deu Uma sacudida Bem boa Graças a ele Porque ali Em 1 João Capítulo 5 Diz que Deixa bem claro A fé que vence No mundo Deixa explicado Bem também Mas por meio Desse sacudida Assim Eu já No mesmo dia Eu já tomei Uma atitude E no mesmo dia Aquilo que eu tomei A atitude Já funcionou E assim Foi em cadeias Um atrás da outra E aí Deus Me mostrou Que eu estava Numa situação E por meio Daquela situação Ele me tirou Daquilo E aí já mudou Então hoje Já estou agindo Diferente E eu peço Assim que todos Os nossos irmãos Levem diante de Deus Porque nós estamos agindo Já é pela razão E não pela fé Porque nós E as nossas atitudes Demonstram isso Na verdade Isso que o nosso presbítero Estava compartilhando aí É algo assim Que a gente teve Uma oportunidade De compartilhar um pouquinho E imediatamente Assim Para mim Foi como se acendesse Uma chama dentro de mim Porque eu lembro Aqui em Caxias do Sul Por meio do ministro da palavra Eu escutava dele E eu sempre fui muito louco Assim né Me atirava Meia doidado Assim né Não ficava pensando nada E ele dizia assim Que ele procurava doente E aqui em Caxias Eu fiz isso Eu fazia tudo a pé Gente Eu fazia aqui 10 quilômetros Frouxinha E a pé E andando É claro que agora Eu não consigo fazer mais isso A idade já avançou Mas eu saia procurando doente E aquilo E o ministro até falava Que os primeiros doentes morreram Para mim também Acontecia Morreram Mas muita gente foi curada E quando eu compartilhei Eu estava conversando com o presbito Ele me compartilhou sobre isso Me acendeu dentro E eu tenho por hábito Assim de sair incendiando todo mundo Eu já saí incendiando A meia dúzia de pessoas No grupo familiar E eu já comecei a ver a diferença Porque realmente Abraçando o escudo da fé Onde podereis apagar Todos os dados inflamados do maligno Está escrito lá em Efésios 6 Então é isso É por fé Não é pelo que eu vejo Imediatamente eu comecei A agir bem assim E eu senti no meu interior Assim compartilhando com os irmãos Algo assim muito tremendo Assim a alegria Dentro do meu coração voltou A paz voltou A comunhão voltou Só porque eu escutei Alguém com fé E acionou dentro de mim Eu acreditei naquilo E foi acionado E aquilo foi como um avalanche Então veja que É uma coisa fácil de sair Não tem, Mariana Não tem por que ficar Se demorando Porque nós temos a palavra Nós temos a Bíblia Nós temos um ministério Nós temos um presbítero Aciona a fé e vamos lá É uma decisão E a gente fica acomodado Na verdade Com a nossa situação A gente não faz nada A gente ouve As mensagens Mas a gente não toma Uma atitude E é isso que eu queria Agora a última aqui Para o ministro É isso, irmão A religião nos cega Que a gente ouve E não faz nada Com aquilo que Deus me falou Ontem o presbítero Falou sobre aquela passagem De Josué Que Josué estava prostrado E Deus disse Levanta daí E vai fazer o que eu já te mostrei Acho que é mais ou menos isso Né, irmão? É E geralmente Quando a obra do Senhor Tranca assim E começa a dar derrotismo Aí tem uma coisa Que tem que acertar, né? E a igreja Às vezes tem que acertar De forma coletiva O problema maior Que nós temos hoje É uma religião Estamos em cima de uma Temos na nossa frente Duas estradas A glorificação Ou a apostasia Agora Só tem essas duas estradas Para o arrebatamento Então A gente escutando Essas mensagens Do seminário A gente tem que ser sincero A gente tem que ouvir E para Dá um stop ali Eu tenho isso Estou com esse problema Ah, então para Vão arrumar Não vai à frente Escutando, escutando Escutando Não vai fazer nada Depois Então Olha, isso aqui bateu Eu estou com um problema Vamos resolver isso aqui Primeiro, estanca ali Vão lá Primeiro passe a confessar Que tem Identificou Foi exposto Pede ajuda Para o Espírito Santo Para Sair do problema E viver O verdade No lugar do problema E aí vai É por item É por isso que tem Trinta dias agora Para Para Diga do mês Aí, né? Porque É necessário Tempo agora Não é só Um ouvir Tem que Ver As coisas Dentro de nós Que estão erradas E ver Jesus Que dá O que é certo Amém Preciosas dicas Que os nossos corações Estejam bem abertos Hoje foi Compartilhar muito Edificante Assim Eu até sugiro Que os nossos ouvintes Compartilhem Com os demais irmãos Aqui da nossa micro região Para passar Para todos Ministro Queria te agradecer Por estar com a gente Aqui Mais uma vez E agora deixo para o senhor As considerações finais É Eu quero só agradecer A participação mensal Aqui no programa E Essa calamidade Que assolou o estado E que ainda Vai ter efeitos Por muito tempo Todos nós Precisamos nos colocar Na oração Para uma recuperação Espiritual Do Rio Grande do Sul Porque isso vai trazer A restauração econômica Também Então Não adianta querer Só abaixar a cabeça E trabalhar Temos que pegar Uma direção De oração De Deus Para Deus Tocar o povo Os industriais Os comerciantes Os governantes Para que sejam iluminados Para trazer A recuperação Tanto espiritual Quanto social E econômica Do estado Nós precisamos Deus tem que fazer Coisas grandes aqui Amém Amém Muito obrigada Presbítero Jefferson Muito obrigado Por estar com a gente Aqui nesta tarde Também as considerações Finais Amém Sou grato a Deus Por poder participar Aqui com os irmãos Que Deus abençoe Grandemente Vocês Continuem perseverando O apóstolo também Continuem perseverando Que nós possamos Continuar firme E como foi falado Pelo ministro Somos buscar A direção de Deus Que não é somente O trabalho Mas o trabalho Efetivo Com direção Do Espírito Santo Ele é mais eficaz Deixo aqui As minhas palavras E sou grato Por Deus E Deus abençoe Os nossos ouvintes E aqueles que escutaram Que possam ser Edificados E abençoados Pelo Senhor Muito obrigada Até a próxima Se Deus assim permitir Muito obrigada Deus abençoe a todos Tchau Obrigado aí gente Obrigado ministro Obrigado nosso presbítero Aqui da cidade de Caxias do Sul Onde pudemos aí Compartilhar Nessas maravilhas De Deus Isso aí É muito bom Demais gente Obrigado a todos vocês aí Vamos agora Dar um tempinho aqui Já voltamos Muito bem Obrigado aí a todos Que compartilharam com a gente Todos aí que tiveram aí Escrevendo né Alguma coisa pra nós Obrigado de coração Gente Muito obrigado Compartilha essa live aí Muito importante Essa dica de hoje aí né O que o ministro falou pra nós aqui Que o irmão Jefferson também né Compartilhou Isso é muito importante Sandra agora Só pra um tchau mesmo Eu já agradeço a todos Que tiveram com a gente aí né Isso aí Então uma boa tarde a todos E na sequência Já fiquem aí Com o sal da terra Isso aí né Mariana Muito obrigada E hoje tem o ministro Da palavra também no programa Rio da Água da Vida E no Novas do Reino Eu já agradeço a todos Que tiveram com a gente aí né Encerramos aqui o nosso programa de Bem com Cristo Até o próximo programa Para o Criador O casamento natural é um reflexo do casamento espiritual Portanto O homem, a mulher e os filhos São uma esposa em modelação Todos estão em um processo de transformação Para viver a unidade de Deus E juntos constituírem uma família feliz Descubra o que Deus espera de você Como marido, esposa ou filho Adquira agora mesmo Adquira agora mesmo Esposa em modelação Livro impresso Ou e-book Acesse Editora Editora Acesse 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 Acesse